Olha aí pessoal, gravar um videozinho dessa placa-mãe Aorus aqui, essa Z270X Gaming 7 Placa nova, tá? O cliente mandou o processador também, um i7, 7700K Chega a dar uma dor no coração, né? Que esse processador aqui é caro pra caramba 7700K, né? Mas aparentemente ele tá ok, então vai dar pra utilizar se derrepar na placa Mas enfim, o problema dela é que ela não estarta, e ela não só não estarta, ela também não aciona nada Os LEDs aqui do Power não funcionam, ela tá com a ferramenta da NASA aqui, mas já já eu chego nela Ela não estarta de forma alguma e... ela tá até ligada aqui agora, né? Tá, mas não esquenta não Então beleza, pode deixar ligada aí porque já vai mostrar... aliás, tem que desligar porque vai mostrar ela ligando antes Tá? Mas enfim, ela não tava ligando nada O Renato encontrou esse transistor que tá sem já, esquentando pra caramba Tá? Mas aparentemente não é ele, tá queimado? Não, né? Não é ele, normalmente não é, tá? Mesmo ele esquentando aí, normalmente não é Ele só tá recebendo o curto circuito, então ele tá esquentando Porque a resistência dele, teoricamente, é menor, então acaba esquentando ele, tá? O maior no caso, né? Então ele tirou, mas não fez diferença nenhuma, continuou sem estartar Fazendo um jumper aqui entre o gate e o source dela Ela libera 5 volts, tá tudo sujo, tá? Mas se vai limpar Libera uns 5 volts quando só liga, né? Os 24 pinos aqui Só porque mesmo assim não estarta O que que ele fez, né? Ele tem uma ferramenta da NASA aqui Que aqui a gente só tem engenheiro aqui na loja É só mestre do mago aqui, viu? A ferramenta que ele fez, ele pegou uma... um... Conector normal, né? De uma fonte qualquer E adaptou pra ligar só a parte que ele quer Porque dessa forma ele vai encontrar qual setor, né? Ou qual linha que tá em curto, né? Então ele pode habilitar os 12 volts Habilitar 5 volts ou habilitar 3 volts Tá? Simples assim Então... o que que ele fez? É... sem a tensão de 3 volts Que representa qualquer um desses aqui É, qualquer um Qualquer um desses aqui, né? Sem a tensão de 3 volts A placa liga Liga aí Ela não tá dando imagem, porque obviamente 3 volts alimenta a BIOS E entre outras coisas Então obviamente não vai processar, esquentar nada, como eu já falei Olha aí Ligou? Só no power lá, né? Ah, você ligou ali, né? Porque não vai ter pulso pra estartar ela, tá? Mas tá ligando, certo? Acendendo os LEDs aqui Tá? Tudo ligando, funcionando Ok, né? Ele já sabe que a tensão de 3 volts Que tá girando curto Por quê? Mostra aí Vai pegar 3 volts lá Ó, desarmou Simplesmente desarmou Por quê? A fonte continua ligada ali Mas a placa ela desarma Porque a tensão de 3 volts Ela simplesmente está em curto Tá? A linha de 3 volts está em curto Ele vai tirar ali agora Não vou nem cortar o vídeo, não Tira lá e coloca de novo Pra mostrar que ela não está ligando E como é que ela fica, né? Quando liga forçando ela Tá? No caso forçando O que eu digo é Fazendo um jumper Entre o fio verde E o terra ali Pra fazer a ligação direta Ó, ligou Não, liga ela primeiro Vê se ela vai ligar Liga nada Ó, não liga nada Tá? Nem os LEDs Não liga A fonte também está desligada ali Nem LED liga, né? O jumper está aqui ainda? Não, tirou Tirou já, né? Então, beleza Jumpei ela aí E vai ligar direto Nos 3... Nos... No verde No preto, ó Acendeu? Como está sem VGA Sem memória Sem CPU Mas não acende os LEDs Absolutamente nada Só o power ali Mas não acende mais nada Tira Ó, fica maluca Tá vendo? E fica assim Tá? O processador não esquenta No momento algum Mas ele já descobriu Que a linha de 3 volts Está com problema Agora é outra etapa, né? Saber que setor Ou que componente Está causando esse curto Tá? Porque aí é outra parte Até mais difícil Até encontrar Que tem curto na linha de 3 É difícil Mas é a parte fácil, né? Referindo a esse defeito aqui Porque agora encontrar O que é que é o mais complicado E ter peça Para trocar também É o mais complicado Então eu queria dar uma introdução A essa placa Que ele vai continuar fazendo De acordo com o reparo Que ele for conseguindo Aqui eu vou mostrando A continuidade Mostrando continuidade A essa placa Da Horus Que é essa segmentada Da Gigabyte Mostrar de novo ali É a Z270X Gaming 7 É... Bom Encontrou o defeito dela Ela está ligando aqui já Né? Só porque encontrou Outro problema também Que é um pouco mais grave É... O Renato ligou ali Na fonte assimétrica Junto com a fonte Né? Ligando a fonte normal Com o adaptador da NASA Dele, né? Está aqui O adaptadorzinho da NASA Dele, tá? É... Ligando com esse adaptador E... Injetando tensão Os 3 volts Para esquentar O que estava causando curto Já que Com a fonte Mesmo ligando O verde e o preto Ele não estava esquentando nada Ele encontrou Esse componente aqui Já tirou ele Né? Esse CI Tá? E infelizmente Isso aqui é bem difícil de encontrar Eu vou ter que... Eu... Vamos ver se vai encontrar Ainda mais uma placa mãe Que é nova Né? Relativamente nova Então é bem complicado Encontrar isso aqui O que está carretando O problema agora Né? O que causa Não ter esse chip aqui A porta PCI Express 16X Não está funcionando Ela funcionou Nessa aqui de 4X E nessa aqui de 4X Tá? Está ligada a plaquinha de vídeo lá E está funcionando Só porque Aqui na 16X Não está funcionando Também tirou esse chip aqui Está faltando um chip Que vem aqui Esse chip está faltando E também O amplificador de áudio Tá? Parece uma BIOS aqui Mas não é não Esse chip também está faltando aqui Tá? Aqui o chip E o outro chip O amplificador de áudio Está aqui Tá? Mas certamente Dificilmente isso aqui Vai ser o problema Tá? Essa peça Que está queimada Aqui Ela não estava deixando A placa estartar E como ele é um CI Secundário Né? Ele não gera corrente Né? Ele só recebe E transforma No máximo Né? No olho do datasheet Ainda acho Nem vai ter o datasheet Para falar a verdade Então ele estava Simplesmente travando a placa Ele não permitia A placa acionar Então ele vai ver se Vai colocar de novo Os componentes aqui Ver se a placa vai ligar E ver se funciona 16x Mas é provável que não Sem esse componente Tem até o cristal aqui Né? Do PCH Ela está ligando normal já E desligando Ela desligou Né? Tem o power lá Power está acendendo Ela está funcionando tudo normal Tirando até agora Né? Tirando o 16x Não está funcionando Tem que deixar outras coisas também Mas a princípio Foi o primeiro problema Que detectou Ó, ligou A Horus Ligou e deu imagem Tá? Vai continuar aqui Mas ele até pediu Para eu gravar aqui Para eu mostrar Essa etapa do reparo aqui Bem complicado, tá? Mas aparentemente Está indo no caminho certo Vamos ver se é Esse chip aqui Para fazer a substituição Olha aí Pode desligar aqui, irmão? Não, está atualizando a BIOS Está atualizando a BIOS ali Vou colocar na última versão Tá? É... A gente encontrou ali Ó, ali está o componente Bem aqui, ó Está o componente lá, tá? Olha lá E ali do lado Está os outros, né? Cadê? Cadê meu dedo? Aqui, ó Aqui estão os três E aqui é o que estava faltando Encontrou em uma placa Daqui da loja, né? E já colocou aqui O chip Esse que é uma BIOS? Não Não, é um chip É um controlador mesmo, né? Tá E o amplificador também De áudio Também já está aqui E detalhe Estava oxidado, tá? É provável Pode ter caído Alguma coisa aqui Algum líquido Alguma coisa Que causou a queima Tanto do componente E o problema De não funcionar A PCI Express 16X Já parou a oxidação A gente usou um produto Aqui para parar a oxidação E já está funcionando Na porta 16X Certo? Vou filmar rapidinho aqui Porque agora vai montar Ele tem toda a carcaça É uma placa toda bonitona, né? Anticipador do PCH também Mas antes eu queria filmar Com ela já funcionando assim Para depois eu finalizar o vídeo Só com a carcaça Tudo funcionando Ele desligou por conta da BIOS, tá? Certamente ele vai ligar de novo Ó, ligou Aqui ele ainda está atualizando, tá? Está atualizando Você usou o próprio BIOS para isso, né? O próprio BIOS dele O FI, né? Ela está atualizando aqui ainda, tá? Está com um código ali Mas enfim A placa está funcionando Eu volto para filmar ela concluída já Ela acabou de desligar lá Ligou de novo É um processo um pouco demorado Já que ele tem Pelo menos o chip de BIOS aqui Tem 3 ou 4 Se não me engano Na placa, tá? Eu mostro aí Ela já completa Toda montadinha Plaquinha está pronta já Toda montada Tá todo Tem até plástico aqui ainda Não vou tirar não Tá? Toda montadinha Certinho Com os dissipadores do VRM Dissipador do PCH Está rodando só com o Paint Memória Detalhe bacana Detalhe bacana Essa divisão da Gigabyte Ela é divisão para jogos, né? É uma divisão Com nicho para quem joga, tá? Gamer, né? E interessante é porque As PCIs, por exemplo Todas têm já um suporte em metal, tá? É uma proteção em metal Para evitar que exista algum tipo de empenamento Porque se é uma placa Gamer A probabilidade de usar uma placa de vídeo top Uma pesada Uma 1080 Ti 1070 Ti É grande Então com 3 coolers Ou 2 coolers Que é bem pesada Então essa proteção aqui é bacana Tá? Ela realmente É uma coisa que deveria vir já Há muito tempo Para evitar empenamentos Tá? O detalhe interessante da placa Ele tem um LED aqui Informando qual BIOS que está acessando A Gigabyte Ela tem essa mania Eu considero uma mania boa De usar dual BIOS Porque geralmente uma é backup da outra Se uma para tem a redundância da outra BIOS E a placa já está funcionando Ela vai ficar aqui mais um dia em teste Um ou dois dias em teste Para depois a gente liberar Mas eu estou gravando aqui Porque eu vou finalizar Porque já finalizou todos os testes Básicos Som, rede Tudo funcionando normal Como era basicamente o componente ali da PCI Express Dificilmente vai ter outros problemas, tá? Já está rodando ali Beleza? Vou finalizar o vídeo Plaquinha bem bacana Está cheio de LED aqui nas memórias Certamente é RGB, né? Ele deve mudar Ele tem um software para mudar Tudo ok Aceito o overclock também Tem a opção aqui OC Plaquinha bem bacana aí E o cliente, né? Ele foi inteligente Porque ele justamente pegou uma placa boa Que é desbloqueada Processador desbloqueado Porque às vezes a pessoa compra uma placa dessa Mas usa um processador normal Sem overclock Então não tem muita diferença Então plaquinha finalizada Certo? E qualquer coisa eu volto a filmar Se não É porque finalizou E já nesse momento Ela deve ter sido entregue para o cliente Já deve ter sido enviada Porque ela veio dos correios Se não me engano Eu vou dar uma placa boa E agora eu vou dar uma placa boa E agora eu vou dar uma placa boa